oi gente aí tudo beleza nós de novo mais uma gameplay aqui do canal LW Games trazendo hoje Euro Truck Simulator 2 galerinha é rapaziada estamos no mapa rotas Brasil versão 1.44 estamos no oficial tá gente do Euro Truck beleza já estamos aí com rotas Brasil não vi se teve atualização de cidades aí mas até então depois eu pesquiso e mando para vocês galerinha mas a ideia hoje não é tanto falar do rotas galerinha a ideia aí tá falando nesse reboque lindão que eu tô rodando aí esse caminhão galerinha é o caminhão titanzão da Mote Shop tá galerinha e tô usando o som do Laurão aqui que o Laurão fez para ele tá olha que legal em show das galáxias viu é rapaz não é fácil não estou usando gente o reboque granelera do WG3D Shopping galerinha é mod pago sensacional galerinha é uma ideia nossa trazer para vocês aí a gente vai tá fazendo uma viagem bem curtíssima só 33kms já vou até ligando o caminhão aqui para a gente dar dando aquela saída bacana demais olha só que legal hein show das galáxias hein galerinha deixa eu só fazer uma coisa que eu vou dar uma rebaixada no meu meu groto eu vou desfilar com ele desrebaixada galerinha aí tá nóis aí vambora hein partiu vamos entregar a carga galerinha é rapaz ó ficou sensacional ficou vamos arquear o caminhão aí aí aqui é o caminhão galerinha legal demais esse negócio de suspensão ah né galerinha mexendo suspensão ficou muito show só que eu tô dando dando no meu caminhão vou deixar zerado mesmo vou deixar zerado melhor né galerinha ai 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 vamos lá galerinha tão montando aí galerinha falando desse reboque lindão tem muita carga bacana tem três opções aí de reboque eu vou estar mostrando para vocês já já né ela sem a tampa com tampa baixa e tampa alta galerinha sem a tampa tampa baixa e tampa alta e assim como o granelheiro aqui do canal mesma coisa galera assim entre aspas né mesmo modelo e sentido na verdade muito show só que ele tem muita carga galerinha tem carga demais galerinha gente o plano do WG3D é colocar 300 cargas um pouco mais de 300 cargas nesse 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 peck de reboque né galera é um peck porque tem muita variação de carga tá então o que que acontece você vai comprar hoje a cada a cada carga que ele for colocando você vai ganhar atualização galera você tem direito a atualização do mod tá você comprou uma vez só e ganha as atualizações beleza galerinha aí você já ganha as atualizações você não vai ficar é sem atualização não tá ok então você vai pegar as atualizações vai lá vai vai brincar vai se divertir mais a conta viu galerinha então gente um detalhe ele roda também no america truck olha só que legal roda no america truck também ele já lançou aí o o dlc américa na verdade é tipo um ativador e você vai brincar à vontade lá no america truck também com ele tá ok certo galera eita pica pau vambora eu tô com o gps do bob bucha hoje o bob esponja mineiro aqui que vai ter uma atualização em breve também nele tá vamos mudar o nome dele tá com bob esponja a gente vai tirar o nome esponja vai colocar bob mineiro bucha mineiro bucha na verdade é um mineiro bucha o mineiro esponja sei lá galerinha falando em mod aqui do canal presta atenção que eu vou falar com vocês no card zinha em cima e no final da gameplay tem um vídeo com de como você preencher o formulário você vai preencher o formulário que tá na descrição embaixo na 12 inscritos porque que serve esse formulário laurão esse formulário é o seguinte galerinha todo meu todo inscrito do canal tem que preencher lá tem que preencher toda vez não uma vez só você vai ganhar um link no drive tá um link do drive onde esse link vai postar ou os mods ou o link dos mods para você fazer download os mods gratuitos do canal tá porque que tem que preencher o formulário que você vai ensinar um tema de compromisso com o canal na questão dos mods tá a gente tá querendo acabar com a pirataria dos mods galerinha a gente quer acabar com a pirataria dos mods tá tendo muita pirataria dos mods galerinha a gente quer acabar com isso entendeu até mod gratuito está pirateando galerinha então adulterando na verdade né ou plagiano a gente quer acabar com isso então o que acontece você vai você vai preencher esse formulário vai preencher as perguntas que estão lá tem um tempo de compromisso que você vai marcar as respostas de compromisso no finalzinho tem um a última pergunta tem lá como você colocar um comentário uma coisa falando sobre o canal o que que você acha do canal uma sugestão você vai colocar lá galerinha ao finalizar o formulário você vai mandar enviar na hora que você enviar você vai receber um link um link do drive tá esse link você vai copiar ele ou você vai abrir e vai salvar esse link porque é lá que eu vou colocar os mods agora do canal todos os mods atualizados vão pra lá tá gente então quem é inscrito do canal vai receber esse link então gente se você perder eu vou falar com uma coisa você consegue pegar de volta consegue mas demora porque você vai mandar um e-mail pro laurão o laurão vai procurar seu cadastro no formulário que a gente ele gera uma tabela com todos os inscritos tá você vai procurar o formulário lá no seu até eu achar seu nome vai demorar um pouquinho tá mas achando eu vou pegar o seu e-mail que você cadastrou e vou estar ou compartilhando o link com você pelo e-mail ou vou estar te encaminhando o e-mail é bem provável que eu compartilho o link com você no e-mail fica mais fácil tá bom ok então galerinha mais uma vez gente isso é pra ter um controle do canal galerinha porque o pessoal tá pegando adulterando os links de download tá adulterando o mod então a gente não quer isso por exemplo eu coloco no share mode alguém vai lá bate e coloca de novo no share mode vai pra ganhar ganhar alguma coisa em cima no mod dele cara nada contra você pegar um meu exemplo link do meu vídeo clicar ele lá no txt e colocar no share mode mas aqui eu mantenho o link original galerinha a gente precisa ah eu tenho youtube da hora eu posso divulgar essas mod pode vai pegar o link do vídeo e vai divulgar o mod daquele link naquele vídeo tá que lá tem orienta onde vai vai clicar pra baixar tá bom então não tem mais link direto então é proibido não é possível mais usar link direto gente na verdade eu tô pedindo com mau carinho para não fazerem isso tá mas chegamos hein galera chegamos aqui já mostrar o mod pra vocês aí tá na loja de rebox tá então galerinha então se você inscrito aqui no canal passa aí na descrição passa e clica aí no chá é um cardzinho em cima tá ou no final do vídeo tem um vídeo lá clica nele preenche os seus dados coloco lá não a hora tem preencher toda vez mais uma vez falando só uma vez é um cadastro e dos membros dos inscritos aqui do canal tá gente dos inscritos e lembrando que os modos pagos quem é tem que ser membro a partir de 4 99 tem direito a os mods pagos aqui no canal tá gente a gente mudou uma questão aí a gente fazia mod personalizado como não tô trabalhando mais com mod personalizado não vou mais trabalhar com mod personalizado eu preferi colocar assim tá então os modos por exemplo o carga invisível pro que vai receber primeiro os membros aqui do canal antes de fazer o lançamento de venda a receber primeiro ok então tá aí galerinha sobre o cargo invisível ali vou tá deixando no finalzinho do vídeo também aí e no cardzinho o vídeo explicando em que mudou e o vídeo mudou o cargo invisível tá agora é uma versão gratuita com 5 cargas e uma versão paga com 24 tá gente eu tô vendendo só 24 cargas não tô prometendo que eu vou aumentar tá gente só avisando aí então e o preço simbólico máxima e 10 reais máxima mas é ficar entre 5 e 10 reais galera não vai passar disso não tá tá bom ok mas vem pra lá que seja 10 reais tá galerinha porque a gente tem uns encargos pra pagar tem pessoal que ajudou então vem pra lá que seja a gente tem que pagar também os custos tudo direitinho isso é pra ajudar o canal tá galerinha beleza ó chegamos ao nosso destino vamos desligar e tá passando um carro na minha rua bacalhando agora na hora dessa de gravar né ó vamos descarregar nossas cargas aí ó carga animada galerinha é eu vou mostrar pra vocês que descarregou deixa eu mostrar pra você descarregou que eu já começaram tava carregada lá ó eu descarreguei olha que legal isso aqui é sensa show né galerinha sensa show demais ó ó funcionando então vamos conhecer o mod lá na gente eu vou mostrar rapidinho a gente não quer fazer um game game play muito longa tá vou mostrar pra vocês rapidinho aqui ó vamos lá vou aqui ó compra de box wg3d gente tem três opções aqui ó tão sem tampa tampa baixa e tampa alta tá ok eu vou agora mostrar aqui ó a tampa baixa olha só que legal aqui se você a simples olha só aí aqui galerinha ó não tem como mudar aqui ó ó se eles são lá no primeiro só fica aqui tá é lá que seleciona lá dentro da loja tá o que você vai querer comprar então tem opção de cores aí padrão e metalizado tá gente aí é com vocês aí tá bom acessórios e tem um bocado de acessórios larinha ó o que que tem nele aqui ó vamos lá tem opção das lanternas aqui do foguinho do farolete de lameiro esse aqui eu não tinha visto não é legal hein é do para-choque longo ó aqui ó o curto ó original olha que legal isso é show hein as rodas galera eu vou mostrar porque beck de rodas todo mundo já conhece né a tem aqui também os lameiros galerinha ó e olha que legal os lameiros ó show em sensa show em galerinha eu não coloquei no meu não mas tem lá mesmo também a que opção de proteção cromada você pode pintar ela você pode colocar preto né aí aqui dentro tem as sinaleiras brancas ou laranja que lateral olha que legal muito show né galerinha e aí tem o corótico lá de cá ó eu colocaria preto aqui nós pintar também aquelas grades que eu falei né muito legal muito legal galerinha isso vale tá os acessórios para todos os modelos aí de prancha sei ela com tampa sem tampa ou tampa média baixa né no lugar de tampa baixa que é tampa alta tá tá ok galerinha gente wg3d mod sensacional link tá embaixo aí para compra tá gente eu deixo o link agora você falou que vai colocar mais de mod pago o wg3d é parceiro do canal galerinha então a gente divulga com mó boa vontade com o carinho cara os mods dele então wg3d link na descrição para compra a laura e o link do rotas e do mod shopping galerinha eu não coloco eles não eles não patrocina o canal então o que que você vai fazer você vai entrar no site lauro wagner.com do canto esquerdo só descer que tem um monte de ícone no canto esquerdo lá você vai encontrar o link da mod shop e também do rotas brasil para você adquirir esses modos pagos então hoje a gameplay foi só de mod pago em galerinha só de mod pago beleza no mais eu ficando por aqui gente e lembrando que o rotas brasil atualizou para 1.44 a galerinha e o mod shop ainda não atualizou galerinha porque não sofreu é alteração dos mods aí para 1.44 ele não atualizou ainda ok gente no mais eu finalizando fiquem todos com deus até nossa próxima live ou game play se deus quiser e galera você inscrito não esquece de preencher o formulário em preencher o formulário para você conseguir fazer o download beleza então um abraço aqui do mineiro fiquem todos com deus eu fui valeu galerinha até mais ai esqueci de falar galerinha que não gravou no que de novo em hoje eu tô no core e sete aí ó sete e cinco sétima geração olha só já tocar um pouquinho de novo já funcionando tá bom um beijo fui valeu e aí e aí e aí e aí e aí